Música Migração, refúgio e políticas públicas é o tema do curso de formação e capacitação em direitos humanos para servidores em Santa Maria. O curso é realizado pelo grupo de ensino, pesquisa e extensão Migride, direitos humanos e mobilidade humana internacional. A abertura foi na Câmara de Vereadores de Santa Maria e os próximos encontros vão ser realizados nos dias 3 e 11 de julho no auditório do prédio 74C Campus Universitário. Pela necessidade de começar a se dialogar e desenvolver políticas públicas locais que possam compreender a realidade da população migrante e portanto dar um acolhimento, um atendimento a partir da realidade migratória. Nós na Universidade Federal começamos já com uma política de ingresso na universidade que é uma política pública, lá estamos desenvolvendo também toda a política de permanência do estudante imigrante e refugiado. Isso também precisa estar no nível local, ou seja, no nível municipal. Então, com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social, nós pensamos em um primeiro momento sensibilizar sobre o tema, trazer as discussões que envolvem o tema, os desafios que estão ligados na pauta de direitos humanos sobre migração e refúgio, dialogando justamente com os servidores que vão estar na assistência das demandas que vêm, enfim, da realidade do contexto migratório. Então, servidores públicos municipais, estaduais e federais. Nós temos que ter esse acolhimento desde a chegada. O atendente tem que estar preparado para receber. Eu falava há dias atrás até com algumas pessoas que até aprender de repente a língua para poder dar um bom dia, eu posso dizer, tu é bem-vindo aqui, para que ele receba esse acolhimento desde a chegada em todo o serviço. Porque são pessoas que vão ficar aqui, que vão construir. Hoje nós temos no município em torno de 240, mas através da Universidade Federal, essa abertura para a graduação. Então, nós vamos receber alunos que futuramente vão chegar às suas famílias e tão logo esses 240 vai chegar a 500, vai chegar a mil. E nós temos que nos preparar para esse acolhimento, para essas pessoas estarem aqui, construir a nossa cidade e terem todos os direitos igualitários. Passando nós, principalmente pelo desenvolvimento social, o cadastro único que é a porta de entrada para todos os programas sociais do governo federal, que eles também estejam inseridos nesse cadastro e tenham todos os direitos igualitários que nós temos. Como que a gente participa efetivamente das coisas do mundo, se não é agindo na realidade da nossa cidade, do nosso local onde a gente está mais perto. Então, como Universidade, a gente tem esse papel essencial, ou seja, o papel de, como espaço de serviço público, propiciar às pessoas essa condição de acolhimento. Agora, para que a gente tenha essa condição de acolhimento, é fundamental que nós tenhamos condição e preparo. Por isso, um curso como esse que está se iniciando hoje, ele é fundamental. O curso foi pensado em três etapas. É um curso de formação. Então, é apresentar essa realidade, é o que nós estamos nos propondo hoje, trabalhando um pouco dos fluxos contemporâneos, dialogando sobre a proteção de imigrantes e refugiados e pensando a partir das vulnerabilidades a que eles estão submetidos pelo processo da mobilidade. Então, hoje o debate vai ser, de maneira geral, entender esse processo da mobilidade, das vulnerabilidades e o quanto nós temos de avanço no marco legal, ou seja, para o tema das imigrações como do refúgio. Os próximos encontros, eles vão dialogar especificamente, a próxima etapa vai falar sobre refúgio. Então, atuação do Conari, as políticas de reassentamento, vamos falar sobre integração local na pauta do refúgio. E aí, com representantes que estão na interlocução dessas pautas, como a Karin Vapeshowski, que ela é responsável pelo programa de reassentamento no Rio Grande do Sul, que é feito pela Azaf. Então, essa é a atividade do dia 13. A atividade do dia 11, então, é mais ligada à questão da migração de maneira geral. Então, nós teremos uma representação do Conselho Nacional de Imigração para falar sobre os vícios, a regularização que vem agora, essa política nacional migratória que vai ser, está sendo formulada. E também vamos dialogar novamente sobre a integração local, seja na cidade, seja na universidade.